Hoje marcamos não o fim da campanha para as eleições europeias, mas marcamos mais um início para o LIVRE. O início de uma representação LIVRE no Parlamento Europeu. O LIVRE é indispensável para governar o país à esquerda, para governar o país com a ecologia, para governar o país com um sentido europeu renovado. Nós precisamos de todos os votos, contamos com todos os votos, porque não há dúvida, no próximo domingo o voto é verde, o voto é LIVRE. Obrigada. Para uma Europa unida e livre, o voto é LIVRE. Viva o LIVRE, viva Portugal, viva a União Europeia. Viva o LIVRE. Obrigada.